Na reunião, o ministro da Justiça repassou à presidente do Supremo as informações sobre a atuação do governo nas investigações sobre a rebelião. Segundo ele, o governo do Amazonas disse que recebeu da inteligência estadual informações sobre a possibilidade de fuga de presos e tomou as medidas possíveis para evitá-la. O que nós podemos afirmar, porque isso é fato notório agora, é que uma série de erros, essa série ocorreu, senão não teria acontecido o que aconteceu. Se as armas entraram, houve falha na fiscalização daqueles que devem tomar conta da entrada do presídio. Se celulares entraram, também falha da administração do presídio. Há uma força-tarefa para investigar exatamente esse caso. Isso é importante, é chegar a quem tem responsabilidade. A situação dos presídios no país tem ganhado a atenção do governo federal. Na última semana de 2016, o governo repassou 1 bilhão e 200 milhões de reais do Fundo Penitenciário Nacional aos estados. Cada estado recebeu cerca de 45 milhões, sendo 32 milhões para a construção de novos presídios. E este ano serão liberados mais 1 bilhão e 800 milhões de reais em recursos para o sistema penitenciário. A questão penitenciária no Brasil é um barril de pólvora há 10, 20 anos, não é um barril de pólvora agora. A diferença do governo, a diferença agora, de uns tempos para cá, é exatamente que isso passou a ser uma prioridade. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Essa é a diferença.